Galera, o vídeo hoje é inédito, nunca aconteceu esse tipo de campanha. Promoção Boomerang entre Livelo e Smiles, até 150% de bônus. Pra aqueles caras chatos que falam no meu vídeo, Ah, não tem mais promoção de 100%, não considera mais na sua simulação. Tá aí, uma promoção de 100% de bônus pra qualquer pessoa que tem o clube Livelo ativo e até 150% de bônus pra quem tem os clubes maiores por mais de 12 meses. E eu vou te explicar passo a passo todos os detalhes dessa campanha e de fato quanto que você vai pagar no seu milheiro. Dá pra gerar milhas Smiles abaixo de 14 reais. Tá muito top essa campanha, inédita, nunca aconteceu com a Smiles. Você consegue gerar milhas baratas pra viajar e pra lucrar. Só tem um ponto negativo que depois dessa campanha aqui, o preço da Smiles vai cair novamente. Então eu só recomendo essa campanha aqui se você tem caixa pra manter as parcelas da compra, pelo menos pros próximos meses. Hoje o vídeo é direto, sem delongas. Eu vou mostrar aqui na tela do PC todos os detalhes. Então já deixa seu like aqui, deixa algum comentário. Compartilha esse vídeo aqui com pelo menos 3 amigos. E vamos pro vídeo. Olha só que incrível, pessoal. Essa aqui é a página da campanha. Você tem que entrar nesse link aqui e se cadastrar antes de fazer a transferência. Você declara que leu aqui e cadastra. Tira um print dessa página aqui porque é a sua prova caso seus bônus não caiam. Então olha só que interessante. 100% de bônus pra assinantes do Clube Smiles, Diamantes ou Clube Livelo. Então você não precisa estar com os dois clubes. E 50% pra quem não tem nenhum clube ativo. Aqui ele já te dá algumas informações. A campanha é válida do dia 29 até o dia 31 do 5. E você tem que transferir pelo menos 10 mil pontos Livelo. E ganha até 100% de bônus, mas eu vou te mostrar aqui que você pode ganhar até 150% de bônus. Então aqui ele tem uma simulação. Se você for assinante do Clube, você transfere 100 mil pontos. Você vai ganhar 100 mil milhas que você está transferindo. Mais 100% de bônus, ou seja, 200 mil milhas. Aqui tem mais alguns detalhes, mas eu trouxe um resumão aqui pra vocês. Então essa promoção aqui é inédita. Se você pretende utilizar a Milhas Smiles tanto pra viajar ou pra vender, vale a pena sim que você aproveite essa campanha. Lembrando que tem que ter caixa. Sempre que tem uma promoção agressiva dessa forma, o preço do milheiro cai no mercado. Depois ele vai subindo de forma gradativa novamente. Então olha só, você pode transferir até as 20 horas do dia 31 do 5 de 2023. Ou seja, amanhã, quarta-feira. Esse vídeo vai ser postado na terça-feira. E funciona assim, você ganha 100% de bônus se você tiver Clube Smile ou Clube Livelo ativo. Só que se você for assinante do Clube Mega Top, você pode receber até 20% de pontos de volta. É tipo uma bumerangue da Latam Pass. Então você ganha 20% de volta lá no programa Livelo, se você for Top ou Mega, há mais de 12 meses. E 10% de volta, se você for Top ou Mega, há menos de 12 meses. Tem que se cadastrar na campanha, tira print de todas as etapas aí do processo. Então olha só que interessante. Pra trazer clareza aqui pra vocês, eu fiz uma simulação. Então nos três primeiros clubes aqui, que seria o Classic, Plus e Super, você vai ganhar 100% de bônus. Se você tiver assinatura do Clube Smiles ou assinatura do Clube Livelo. Então não tem muito o que errar. Se você comprar pontos a R$35, você vai estar gerando milhas a R$17,50. Já no Clube Mega e no Clube Top, tem algumas alternativas aqui. Então vamos lá, no Clube Mega, se você tiver 100 mil pontos e transferir lá pra Smiles, você vai ganhar 200 mil milhas. Agora, se você é assinante do Clube Mega ou Top, há menos de 12 meses, você vai ganhar 10% dos pontos de volta. No nosso exemplo aqui, você transferir 100 mil pontos, você vai gerar 200 mil milhas, só que 10% volta pra vocês, ou seja, 10 mil pontos. Agora, se você tiver o Clube Mega ou Top há mais de 12 meses, você vai ganhar 20% de volta, ou seja, 20 mil pontos. Só que olha só que interessante, quando a gente faz as contas na prática, fica dessa forma. Nessa outra tabela aqui, tem um resumo de tudo. Com o Clube Ativo há menos de 12 meses, você vai ganhar 10% de volta. Ou seja, no nosso caso aqui, você vai fazer 90 mil pontos de livelo se transformar em 200 mil milhas Smiles. Ou seja, a bonificação aqui é de 122,22%. Já se você tiver os Clubes assinados há mais de 12 meses, você vai ganhar 20% de volta. Então, na prática, você vai fazer 80 mil pontos de livelo se transformar em 200 mil milhas Smiles. Então, você vai estar ganhando 150% de bônus. E o preço do seu milheiro aqui, considerando que você está pagando R$35,00, você vai gerar as milhas Smiles a R$15,75 ou R$14,00 com o Clube há mais de 12 meses. Só que tem um detalhe, está rolando mais uma campanha, ou seja, um stack de promoções. Eu mandei lá no nosso canal de alerta de alunos, que você pode comprar pontos de livelo com 53% de desconto. Então, se você for assinante do Clube Clássico, você pode comprar 20 mil pontos, Clube Plus 40 mil, 60 mil com o Clube Super, 80 mil com o Clube Mega e 100 mil pontos com o Clube Top. Então, vamos fazer a simulação aqui. Se você comprar os pontos com essa campanha de 53% de desconto, você vai pagar R$32,90 no seu milheiro. Então, você vai estar gerando milhas aqui com o Clube Top a R$13,16. É uma mega oportunidade para viajar muito barato ou para você vender com lucro. Lembrando que as milhas Smiles estão na casa de R$17,00. Quando tem uma campanha de transferência muito agressiva, o preço vai baixar, mas no decorrer do tempo ele começa a subir novamente. Então, pensando a longo prazo, você pode vender a R$17,00, R$18,00, R$19,00. O cenário mais realista é que você venda a R$17,00. Então, você vai estar ganhando uns R$3,80 a cada milheiro que você gera lá na Smiles. E tem mais um detalhe, você pode estar fazendo a campanha pontos mais dinheiro. Que na hora de transferir lá para a Livelo, você pode transferir mais pontos do que você tem lá na sua conta da Livelo. Você tem que ter 20%. Por exemplo, se eu tiver 20 mil pontos, eu posso transferir até 100 mil. Então, 20% eu já tenho e compro 80%. Daí, seu milheiro pode chegar aqui a R$33,00 nessa estratégia de pontos mais dinheiro. Mas aí, você tem que simular diretamente na sua conta Livelo. Porque essa conta aqui não é uma conta fixa. De forma resumida, aqui no pior cenário, você vai pagar R$35,00 no milheiro lá na Livelo. E você vai gerar milhas a R$14,00 ou R$15,75. Agora, eu quero saber de você. Deixe aqui nos comentários se você entendeu como que funciona, se você vai participar da campanha. Mas eu, particularmente, vou sim pensando a longo prazo. Lembrando que se você quer, de fato, aprender a comprar milhas baratas e vender mais caro. Comprar produtos com muito desconto. Eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição. Lá, você vai aprender todas essas estratégias aqui, passo a passo, para sempre você saber se vale a pena ou não. Ah, e detalhe, se você tem dificuldade em conseguir um cartão de crédito, vai aparecer um vídeo aqui com 5 cartões de crédito que aprova todo mundo com um score muito baixo. Eu realmente espero ter contribuído. Se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Falou! Se inscreva no canal, ative as notificações.